A nossa equipe de reportagens se encontra aqui no bairro do Anigal, mais precisamente aqui ó, Rua Teodózio Constantino Batista, com a Rua do Comércio, a famosa Travessa Doutor Lauro Sodré. O motivo é que, há praticamente aí, há um mês atrás, a nossa equipe de reportagens vinha aqui, solicitava a presença do DTA, para que possa, podesse na verdade, fazer uma manutenção aqui ó, nesses semáforos do local. Estavam aí com problemas, desligados, e aí muitos acidentes de trânsito estavam, segundo os moradores, acontecendo aqui ó, nesse cruzamento. Pode observar que o fluxo de veículos é bastante grande, e aí não estavam funcionando os semáforos e diversos acidentes de trânsito estavam sendo registrados aqui nesse local. A gente veio aqui no bairro do Anigal, mostrou essa situação a você telespectador, pedimos aí as providências ao departamento de trânsito, e claro, eles já ouviram a nossa reportagem. E aí ó, os semáforos, todos os dois, já estão funcionando aqui nesse local. Queremos aqui, parabenizar aí a atitude louvável do DTA na pessoa do Lúcio, que atendeu a nossa solicitação. E aí ó, consertaram os semáforos aqui do bairro do Anigal. Alô Lúcio, parabéns, viu? Parabéns pra você e toda a sua equipe aí do departamento de trânsito. E é assim, claro, que a nossa equipe de reportagens trabalha. Mostramos a denúncia, se for solucionada, claro, a gente retorna no local e mostra, claro, aí o trabalho realizado em nossa cidade de Alenque. Aqui agora, claro, o trânsito já está controlado mesmo em nossa cidade. Estava conturbado devido os semáforos estarem aí desligados. E aí, acidentes a todo momento, segundo os moradores, realmente estava acontecendo aqui nesse local. Mas agora, graças ao departamento de trânsito, todos os dois semáforos, tanto da Teodósio Constantino Batista, quanto a da Travessa Dr. Lauro Sodré, já estão consertados. Parabéns à equipe. Parabéns à equipe. Obrigado.